Bom dia, bom dia família, me chamo Rodrigo, canal Rodrigueira Vlog E vim aqui pessoal, é, filmar um pouco do pessoal aqui, é, batendo futebol Aqui na, numa quadra de sociedade aqui no bairro BNH, beleza? Aí vocês vão ficar com os vídeos aí depois, tranquilo? Tamo junto, fiquei um pouco sumido, né? É, mas vamos filmar, vamos pra cima Fica um pouco do futebol da galera aí, beleza? Eu vou filmar com o drone também, valeu! Não vai passar não, não vai não Ele não vai passar não Ele não vai passar aqui não, de jeito nenhum Tamo junto E essa aí pessoal, bola rolando Time de azul versus time de laranja O brother meu falou que ia jogar e falei que ele, rapaz, eu vou lá filmar vocês jogando Ele falou, vai lá pô, vou avisar a galera, acabou que nem foi Litrinho em cachaça, apelido dele, mas tá de boa O homem não bebe muito não Aí o futebolzinho aí, time de azul contra o time de laranja Bola do goleiro, bola do goleiro, vamos lá Time de amarelo com a pose da bola, bora pra cima, pessoal Agora chuta, chuta pro gol, ixi, tá difícil Bate, bate E tome gol Isso aí não deu pra Mauricinho pegar não O goleiro ele é Mauricinho Não é zero, time de laranja Pessoal jogando bem, ó Isso, tocou errado Pós time de laranja da bola Ó o corte do homem, corte bonito, ó Falta Falta aí, tem que bater direto, daí mesmo Tiro Ixi, bateu falta não Jogador de laranja, continua no chão Vamos substituir aí, ó Pós de bola, time de azul Bora pra cima Ixi, pequeno Futebolzinho tá complicado essa galera Isso aí, pessoal O lazer da turma aí, ó Futebol entre os amigos, né Finalzinho de semana Depois, geralmente, depois de futebol Rola aquela geladinha, churrasquinha às vezes Aproveitar o final de semana Segunda-feira todo mundo tem que trabalhar de novo E a vida é essa Geralmente, pessoal As pessoas que jogam aí, né Tem sempre um horário marcado Igual, essa turma aí é de oito às nove E esse horário é todo domingo, né Bora, bora fazer gol, galera Até agora só vinha um golzinho Acho que eu tô bonito pra fora E se quem tivesse aí Esse brother meu que eu tô dando ideia Já tinha feito uns dez gols E ele joga bem Fica bem no copo Acho que eu tô pro gol O goleiro defendeu Eita, quais gol, quais Fazer gol, pessoal Fazer gol Ó O goleiro deixou não, mas O gol ficou abertura, mas Foi gol não Bola do goleiro Bola do goleiro Enrolou a bola Ó Pós-time de azul Lançamento, ó Na mão do goleiro Fiz um vídeo também, pessoal De uma turminha Tem até uns dois brotherzinhos meus Das antigas Batendo um vôlei ali Da quadra Na quadra Do lado aqui mesmo Depois vou mostrar pra vocês, beleza Em outro vídeo Aí eu filmei por cima também Com o drone Tipo, ó, rolando Uma boa Sem violência Bota dinheiro aí pra ver O pau quebrar E você, Letrinho Bola Na posse de Laranja E tome gol Ó Os caras estão uns dois a zero O time de laranja Desde que eu estou filmando Bola no meio Time de azul Bola pra cima, pessoal Vão desanimar não O jogo mamal começou Beleza Agora eu vou rolar um E é isso aí, pessoal Bola rolando Nizinha aí Conforme vocês estão vendo Time de Laranja Ganhando dois a zero Até o momento Que eu estou filmando, né E azul Tá tentando correr atrás Do prejuízo aí Mas até agora Nada, né Vamos lá Time de laranja Talvez eu estou falando Time de amarelo Não Esquenta a cabeça não, pessoal Mas é laranja Calibrando imagem de drone aí Pra tentar filmar só o campo Ela acha que vai aparecer Normal Posso com o time de laranja Posso de bola Jogo sem pancadaria Até o momento Sempre rola Mas geralmente Quando é amiga Assim não Não rola não O tufo não Mas Quando já são Times diferentes Geralmente jogo marcado Bateu pro gol O time de azul E Deu nada não O goleiro foi nela Escanteio Pro time de azul Vamos lá Escanteio lateral Sei lá Lateral Acho que só o site Tem escanteio não Tô filmando aqui por cima Lembro quando jogava Aqueles Jogos de futebol antigo Super Nintendo Geralmente a filmagem Era só por cima Não era igual Hoje em dia não Não era igual Jogar um PES Ou um FIFA Que parece real Mas Era tipo assim Só por cima Só que Que bonequinho Época do Nintendo Super Nintendo O time de azul Não tá reagindo Não Só O time de laranja Botando pressão E olha Outro gol Eita Foi gol Não Mauricinho Na bola Vamos lá Time de laranja Bola na trave O Mauricinho Agarrou Bola de bola Time de azul Time de azul Tá meio devagar Time de laranja Em cima Botando pressão Um avançamento Vai Falta Será Foi falta Esse momento Acho que rologou Isso mesmo Acabou que Nem pegou O momento do gol Mas tá de boa 2x1 Time de azul É isso aí pessoal Vídeozinho rolando Quem puder Dar aquela moral aí Se inscrever no canal Apertar o dedo no like Compartilhar aí Beleza Fazer o canal Crescer aí Vou tá trazendo Mais conteúdos Assim pra vocês Beleza Rapaz Hoje eu passei Pelo campo Vasquim Tá rolando Torneizinho lá Tornei não Né Mas uns times De uns caras Até bonzinhos Jogando lá Galera Daqui de Linhares Daqui de Linhares Soubesse Filmar lá Também Mas tá de boa Vídeozinho aqui Tá top O time de laranja Toca certinho Show de bola Vou dar um pouco O ângulo da filmagem Pessoal Ver se fica melhor Pra vocês Tá vendo Beleza Acho que nesse momento aí Rolou mais um golzinho Do time de azul E não deu pra pegar não Foi agora mesmo Vamos ver Agora Toma porrada Isso mesmo Mas tá de boa 2x2 Rapaz Tem tempo Que eu não bato Futebol assim Muito tempo Ai se eu Se eu jogar um futebol Fico moído Como diz Um brother meu Quem sabe um dia Vou tá Lembrando pessoal Que esse Esse vídeo Eu tô gravando Com um drone DJI Mini 2 Beleza Conforme falei Tinha combinado Com o Combinado Com o brother meu Pra Tá filmando O futebolzinho Desse Acabou que O boi nem foi Vacilão Mandei mensagem Foi o que Tava a pé Sei o a pé A pé A pé De bebo Parece por esse Ficou mais massa Né pessoal A imagem Né Imagem do campo Pessoal Jogando Boa na canoa Isso ai pessoal Dois a dois Até o momento Tô filmando E bola rolando Time de Laranja Com a posse de bola Pra cima Pra cima Isso Lateral O goleirinho Agarra bem Tá jovem Se não fosse ele Acho que Tinha tomado Mais gol Pessoal Time de azul Aposta de bola Que o laranja Pega todo Bate Atrave Rapaz Que gol perdido Assim Olheiro Com a aposta O corpo Seu colega De azul Ó Simbora Tal do narrador Tem que ser bom De lábio Que o homem Fala Qual Eu falei Que tô cansado Agora Tem que fazer Esse gol Moço Eita Tá difícil Posca O time de Laranja Segurou A bola Passa Simbora Vai Que foi É Os times Cansaram Pelo jeito Né Ninguém tá Atacando Mas Só Passando Bola Devagar O goleirinho Jogou Pra dar uma Pelada Tim de azul Com a Possa Quais gol Pessoal Quais gol Não Descantei Pelo jeito Daqui a pouco O vídeo Finalizando Aí Beleza Galera Espero que Tenham gostado Da Da Filmar Eu sei que A narração Tá uma Bosta Mas Mas é Isso Aí Vamos Se Profissionalizar Nesse ramo Narração Até Parece Rapaz Aquele Homem Ali É Bom De bola Camisa Azul Acho que Ele é Atacante Só fica Ele na Frente Tamo Junto Beleza Pessoal Outro Gol A 3 A 2 Tim de Laranja Essa Não deu Para Maurício Não Beleza Nós Tamo Juntos Pessoal Espero Que Tenham Gostado Do Conteúdo De Hoje Beleza E Vou Estar Trazendo Conteúdo Assim Para Você Virando Sim Boando De Boa Lembrando Que Esse Vídeo Está Sendo Feito Com Drone DJI Mini 2 Beleza Se Inscreva Aí Aperta O Dedo No Like Não Esqueça Diz Tamo Junto Beleza Até A Próxima Des Aperte E Aperta Aperta l Aperta E Ê Aperta Aperta B Aperta Aperta O que é isso?